A comitiva internacional que visitou cidades da Amazônia conheceu a realidade econômica, social e ambiental da região. A iniciativa foi coordenada pelo Conselho da Amazônia Legal. Inovação, pesquisa, ciência e biodiversidade em meio à maior floresta tropical do mundo. Na última sexta-feira, dia final da missão, o grupo conheceu os laboratórios do Instituto Evandro Chagas, ligado ao Ministério da Saúde, que desenvolve estudos sobre vírus, bactérias e parasitas. Esse é um instituto de pesquisa científica, que estuda principalmente os vírus, os parasitas que vivem aqui no Brasil. Foi aqui que foi descoberta a relação entre o vírus da zika e a microcefalia. O grupo também viu de perto os primatas que fazem parte das pesquisas. Depois, eles seguiram até o Museu Emílio Gelt, que reúne plantas e animais típicos da floresta. Durante três dias, os embaixadores conheceram a operação sustentável de uma mineradora, a hidrelétrica de Belo Monte, além de ações que estimulam a bioeconomia, como uma fábrica de derivados do cacau. Nós estamos vendo na Amazônia Oriental muito esforço, muito trabalho de fazer as coisas bem, de uma maneira sustentável, de uma maneira sostenível e tratando, por suposto, também de poder melhorar a vida da gente, das populações que ficam, que vivem na Amazônia. A nossa política ambiental tem que estar fundamentada nas operações de comando e controle, ou seja, para impedir que as ilegalidades ocorram, notadamente aonde? Terras indígenas, unidades de conservação e naqueles 500 mil quilômetros quadrados que nós ainda temos aqui na Amazônia, de terras devolutas, terras que ainda não estão distribuídas para ninguém. Amazônia Oriental